Música Lote número 1 pra você meu amigo, Fiat Argo Drive, boa sorte a todos, boas compras Lote número 1 tá na tela, vem neném, é um Fiat Argo Drive 19-20, aí O incremento, Henrique, o incremento é de R$500,00, é de R$500,00, eu tenho oferta de R$32.000,00, da onde? Tá vindo de São Paulo, o Iratã de São Paulo Vira a roda aí, vira o pneu pra cá, deixa eu ver aqui É bonito, agora eu posso apoiar, olha que beleza, viu? Quanto? R$32.000,00 eu tenho, o incremento é de R$500,00, oferta por enquanto, da onde Henrique? O Iratã de São Paulo Alô São Paulo, R$32.000,00 o incremento é de R$500,00 em R$500,00, R$32.000,00 eu tenho Quem dá mais? R$32.000,00 a oferta por enquanto, vem de São Paulo E se não mais, tô pegando lanche condicional por enquanto, R$32.000,00 em R$500,00, eu tenho Alô Kodak, joga uma caneta pra mim que eu esqueci de pegar R$33.000,00 eu tenho agora É de Rio, claro Obrigado, cara, é bom no gol mesmo, sempre fui um ótimo goleiro R$33.000,00 eu tenho Da onde? É de Santo André, agora é Rio, claro, mandando oferta Alô, Rio, claro, R$33.500,00 eu tenho Quem dá mais? R$33.500,00 eu tenho A oferta R$34.000,00 R$34.000,00 eu tenho A oferta por enquanto, tá chegando R$34.000,00 eu tenho É o Ruki, o Sérgio Gomes, Marcelo Bigas, Ivo Melo, Isaías Albuquerque, Guilherme José e o Luiz Augusto É, meu amigo Alô, Ruki Lopes, obrigado, Silas também, pagã, bom dia, meu amigo Silas Direto de Atibaia, o Silas, olha que beleza Sando André também, um abraço Manda morango pra nós aqui Manda morango pra nós aqui de Atibaia Morangos de Atibaia Morangos de Atibaia, olha que beleza R$35.500,00 eu tenho A oferta por enquanto É o numérico de Santo André Alô, Santo André R$35.500,00, não mais R$35.500,00 eu tenho e vou vender Não nenhuma R$35.500,00 eu tenho A oferta por enquanto é de Santo André Qual o nome do nosso amigo? É o numérico, só tem números É numérico? É o numérico Alô, numérico, é amigo do Douglas Silva Bom dia, Douglas R$35.500,00 eu tenho e vou vender Dole uma R$35.500,00 eu tenho a oferta Do numérico de Santo André E se ninguém mais eu vou vender Dole duas E R$35.500,00 E se não mais Tempo da internet É venda Parabéns Lote número Meia dúzia Vem neném É o Nissan Sentra Luiz Cláudio Um abraço Obrigado Rogério Um abraço Luiz Cláudio Como diz o Fábio Júnior Sentra aqui meu amigo Olha aí R$26.000,00 no Sentra O incremento é de quanto? É de R$500.000,00 em R$500.000 Olha que beleza É de R$500.000,00 em R$500.000,00 eu tenho E você não sabe da onde vem a oferta É? É Aquela cidade de Minas Gerais Qual? Governador Valadares Valaiorque City É de Valaiorque É de Valaiorque É de Valaiorque a oferta O El Santos mandando a oferta Alô, Rosentos R$26.000,00 eu tenho direto de Valaiorque City O louco meu Olha lá O Faustão lá Fernando Furtado Gente fina R$26.000,00 eu tenho e vou vender Vamos Kodak Acorda R$26.000,00 em R$500.000,00 R$26.000,00 em R$500.000,00 eu tenho E se não mais eu vou vender Doriúma R$26.000,00 em R$500.000,00 eu tenho a oferta de quem Henrique? É do Kurt Jan De Campinas Da onde? Kurt Jan De Campinas É, só o primeiro é de quem Depois é da onde? De Campinas Vamos treinar Vamos treinar Vamos, vamos, vamos R$26.000,00 em R$500.000,00 eu tenho Da onde? Ah não, quem é? Agora é o O El Santos Léo Santos? É É, isso é Vocalista isso aí E o, e o Da onde? Valaiorque City Oh, Valaiorque City R$27.000,00 eu tenho e vou vender Direto para Valaiorque City Doriúma R$27.000,00 eu tenho a oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Doriúma É, venda É, Crisport Tá aí 2.01314 Leilão O que, meu? É uma Titânio 2.0 É uma Titânio Alô, mão branca Olha aqui, mão branca É aqui que você tem que parar, hein, mão branca Ó, mão branca Parou, mão branca É automática mesmo, mão branca? É automática 3.0 automática 4.0 automática 4.0, mas que pneuzada boa, hein Pneuzada é boa Bonito, cara, hein, meu? É É bom o pneu? Olha que beleza Já vem com a bandeira do Brasil aqui atrás Isso é a coisa mais patriota que eu vejo É o que tá faltando também Vamos lá Olha que beleza, hein? Ih Bonito, cara, hein, Mauro? Bonito Quanto a gente já tem? R$31.500,00 R$31.500? É Agora R$32.000,00 pra você R$32.000,00 eu tenho Mozart, Davi É Chique Alô, Mozart R$32.000,00 eu tenho Oferta e vou vender Dorilma Vamos, Kodak R$32.000,00 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 eu tenho E se não mais eu vou vender R$33.000,00 R$33.000,00 Vira o pneuzinho aqui Só pra eu apoiar Sabe como é que é, né? O cara me acertou a idade lá R$33.000,00 eu tenho E se não mais eu vou vender Dorilma R$33.000,00 R$32.000,00 eu tenho Oferta e se não mais eu vou vender Dorilma R$32.000,00 R$33.000,00 É venda Lote 11 Vem neném Vem mão branca Ah, não é mão branca É o primo do mão branca HB20 18,18 Eleilão O incremento do tamanho É de R$500.000,00 É de R$500.000,00 Eu tenho R$20.000,00 R$20.000,00 Pode dar dorilma Que eu vou vender R$20.000,00 eu tenho E vou vender É papo é rápido agora R$20.000,00 eu tenho R$21.000,00 eu tenho E vou R$21.000,00 R$21.000,00 E vou vender R$21.000,00 eu tenho R$22.000,00 Aqui, ó Estou batendo Porque está amassado já Então, ó Tem que fazer uma pulinaria Aqui na porta Bate esquerdo Olha o para-choque também Vou bater Aqui, ó Tem que Dar um talento Aqui na carinha do capô E ali na caixa também Tem um raspadinho Embaixo Na caixa? Embaixo Na caixa Na caixa aqui na fábrica Que faz amortecedor Na caixa É Ó o merchandising grátis R$23.000,00 eu tenho E se não mais Eu vou vender Dore uma R$23.000,00 É para vender R$23.500,00 eu tenho A oferta por enquanto Da onde, senhor Henrique? É de São Paulo E quem seria? É o WF Wagner Olha que beleza R$23.500,00 eu tenho E se não mais Eu vou vender Ele voltou E quatro R$24.000,00 Eu tenho oferta A oferta por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender R$24.500,00 eu tenho R$24.500,00 eu tenho Alô Guilherme? Estou dando Dole e duas Mas ninguém quer deixar R$22.500,00 R$25.000,00 R$25.000,00 R$24.000,00 R$25.000,00 Vai para R$25.000,00 agora R$25.000,00 eu tenho Uma R$25.000,00 eu tenho A oferta de quem? É de São Paulo E se ninguém mais Eu vou vender Dole e duas R$25.000,00 E se não mais É venda É o lote 14 É um Prisma 1.0LT R$15.16,00 Olha que beleza Temos R$22.500,00 É do Quino Quino de São Bernardo Incrementa de quanto? R$500.000,00 Ah, o incrementa de R$500.000,00 Em R$500.000,00 eu tenho Alô Danilo Augusto R$22.500,00 A oferta por enquanto Não mais Henrique de Castro Também participando no YouTube Pedro Leal Gente fina Ah, é primo do Bial R$23.000,00 eu tenho Oferta R$23.000,00 eu tenho Se não mais Eu vou vender Dole uma R$23.000,00 eu tenho Dole uma R$23.000,00 eu tenho E R$500.000,00 R$23.500,00 eu tenho E se não mais Eu vou vender Dole uma R$23.500,00 eu tenho O lote número 14 Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas E R$23.500,00 É venda Alô mão branca R$23.000,00 eu tenho On you Never mind All our worries R$23.000,00 eu tenho R$23.000,00 eu tenho R$23.000,00 eu tenho